Tchararararara, tchararararara, tchararararara Hoje o Minas vai mostrar a sua garra Outra vez ser campeão Hoje o Minas vai mostrar a sua raça Com a camisa azul no coração Hoje o Minas vai mostrar a sua tradição No esporte, cultura, educação Hoje o Minas vai mostrar que é sempre o melhor Da cidade, do estado e da nação Vem, vem para o Minas Tênis Clube Vem, vem de onde estiver No Minas hoje é festa, venha comemorar Na sede social o Minas todo vai dançar Hoje o Minas vai mostrar a sua garra Outra vez ser campeão Hoje o Minas vai mostrar a sua raça Com a camisa azul no coração Hoje o Minas vai mostrar a sua tradição No esporte, cultura, educação Hoje o Minas vai mostrar que é sempre o melhor Da cidade, do estado e da nação Vem, vem para o Minas Tênis Clube Vem, vem de onde estiver No Minas hoje é festa, venha comemorar Na sede social o Minas todo vai dançar Na sede social o Minas todo vai dançar